Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos agradecer a Deus, gente, por tudo de bom, por a vida, por a saúde, por sempre nos proteger, dando força, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, seja todos bem-vindos, mais uma pescaria, mais um vídeo aí, chegamos aqui no Rio Guiraí, vamos ver se são os brutos pra nós, né, Xepeteu? Não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo e comer salpinho, dá uma força pra nós, que Deus não comode, bora lá, Xepeteu é do comão bruto aí, ó, que ar, aí, já começou com o pé direito, hein, Xepeteu? É um quilo, aí, um quilo bruto, aí, gente, ó que poção top, dedinho aqui, ó, que bom, hein, vamos ver o que sai pra nós aqui, ó, boa, Ah, Xepeteu, se eu quiser que eu vou pegar a piranha, eu pego, aí, ó, Tinha comendo já umas duas morenitas minhas, aí, o meu pai, deixa eu pegar ela, aí, eu tinha desistido já, aí, Xepeteu falou, vou pegar ela, então, pega, então, Aí, ó, tamanho da bruta da piranha, Corra, garoto! Ah, bitela! Olha só, bonito, hein? Será que eu vou pegar ela aqui perto? Aí, educa mesmo, hein, Xepeteu? Aí! Eu vou pegar a outra! E vai pro óleo, né? Vai! Olha! 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 Ah, bruto! Aí, ó, Xepeteu! É! Bonito? Bonito! Aí! Eu já perdi outra piranha grande, hein? Isso, Xepeteu já acabou de escapar uma piranha ali, já, por toalhinha. Aí, ó, tirar o bruto pra soltar. É! Top de linha, hein? Esse aqui é o mandíguasura. Aí, ó! 6 kg! Aí, ó! Bonito, hein? É! Toltar o bruto lá, ó! Pegar mais! Outro bruto! Arroja! Aí, Duque, espera aí! Eu vou ir lá! Não, não é! É fundo! Ah, é fundo? Espera aí! Olha lá, gente! Olha lá! Bruto, bruto, bruto! Olha a piranha! Corta aí, rama! Quero ver ela cortar! Caiu! Caiu! Escavou! Pegar ela de volta! É! Quero ver ela cortar agora! Só soltou, não cortou! Hoje tá, hein? Olha! 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 Bruto, bruto, bruto! Que que é? Olha só o tamanho desse bruto! Que que é? O barbado, né? Ah! Aí! É o barbado mesmo! Rapaz! Olha só! Que bonito, hein? Xabatela! Olha! Olha, gente! Tamanho desse bruto! Tamanho da espora dele! Ou não tem? Tem! Esporão aí! Ah! Betela! Olha! Olha! Gente! Olha o tamanho da boca dele! Olha lá! E aí, ó! Quanto quilos? Seis quilos! Três quilos! Seis? Seis quilos! Bonito, hein? Acompanha aí, gente! Ele engoliu aqui! Vamos ver se vai dar pra soltar ele! Mas com certeza não vai ter jeito! É! Vou ter que deixar ele pra isca! Vou botar! Bonito, hein? Olha o tamanho desse barro! Lá! Vamos medir ele aqui! Já vamos tá liberando ele! Vai pra cá! Vai pra cá! Tem um esporão, gente! Olha o tamanho do esporão dele! Aí, ó! Não aponta que nem uma agulha! Olha aí! Puxa! Aí, ó! Tá pegando! Tá? Tá! Tá do enroço! Opa! Vamos ver se vai tirar! Tá pegando! Tá pegando! Tá pegando! Tá pegando! Enrolou tudo! Tá pegando! Ó! O que sai da grama! Olha! Olha! Parece que soltou! Vamos liberar o peixe aqui! Olha aí, gente! Olha o bruto! A medida do bitela! Vamos arrumar ele aqui! Olha! Eu não sei bem que peixe que é isso aqui não, gente! Se eu souber aí, deixa no comentário aí! Pra mim que é barbado! Olha! Quarenta! Quarenta centímetros bruto! Olha! Olha! O começo! Olha! Quarenta centímetros! Bruto! 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 É bonito! Ó! É! É! Gordo hein, Xabetel! Quarenta centímetros bruto! Quarenta centímetros bruto! Quarenta? Vou botar ele aqui! Espera aí! Ó! Tá pegando ele aí? Tá! Bonito esse peixe hein! Eu acho que é o barbado, gente! Olha! Tem uns esporão! Ó! Olha o jeito que ele é! Ó! Cabeça dele é dura! E é bom! Bocona! Bonito! Opa! Calma, Bruto! Opa! Vai lá, vai! Opa! O porão dele, gente! É perigoso! Acontece! Vou pegar ele aqui pela boca! Vamos embora! Vamos pegar mais aí! Acompanhe! Carregou! 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 Bruto! Bruto! Ó lá! Ó! Que lápa de traíra, Xabetel! É! Dá uma narra! Até piranha correu! Agora completamos o frito aí, Xabetel! É! Ah! Garoto! Cuidado! Ó! Ah! Bruta! Aí, ó! Bonita, hein! É aquela que tava no enrosque a loja, Xabetel! É! Rapazinho! Ela saiu do enrosque e eu peguei ela! É bruta! Aí, ó! Bonita, hein! Rapaz! Vai pro olho também, ó! Dando bocada aí! Aí, ó! Acompanha aí! Vamos limpar essas brutas aqui! Vamos passar na banha! Tem horas que vem! Tem horas que vem chuva! Ó! Tá pondo a linha, ó! Mandiguaçu de novo! Ah! Bonita, hein! Olha! Isso é pequeno! É! Quantos quilos? Dois quilos! Aí! Tirar o bruto aqui pra soltar, gente! Vamos pegar mais! O Xabetel já limpou a bruta aqui, ó! Já tá picando! É! E já vamos apanhar no óleo aí, ó! A mesa nossa improvisada aqui! Esse pau aqui! Pau caído! Acompanhe aí! Tendo fogo aqui, ó! A traíra já tá aqui no jeito! Pronta pra ir pro óleo! Aí! Só jogar um sal em cima, um óleo! Tempero! Tempero! E já era! Acompanhe aí! Tempero aqui, colorau com alho moído e sal! Ó! Temos alguns ingredientes! Aquele safrão! Aí! O fogo já tá quase no jeito aqui, ó! Ó! Vou fazer um buraco no chão! Acompanhe aí! O óleo já tá quase no jeito já, ó! O Xabetel tá ali já tentando pegar o armão no monileto dele lá! E já ele tá vindo aqui! Armou, Xabetel? Vamos ver se a banha tá boa! Opa! Tá do jeito aí, Xabetel! Vamos! Vamos! Vamos ver se a banha tá boa! Vamos ver se a banha tá boa! Quanto quilo, Xabetel? Tem aqui! Aqui! Dá um tiro! Aí! Oferecei esse peixe! Pra toda a galera aí do Nacional Maranhão! Que dê as bênçãos! E ajuda essa bomba em sala! Aí! Aí, gente! Peixe preto aí! Peixe preto aí! Oferecei pra toda essa galera abençoada! Que acompanha nós aí, ó! A galera maravilhosa aí! Que ajuda a nós manter esses vídeos aí! Acompanhando nós! Ó! E tá puxando o peixe pra caramba hoje, né? Tá! É um atrás do outro! É só jogar assim aí! A gente tá bom demais, hein? É só jogar e puxar! É! Corre aí! Não vai caber tudo não! As duas traíronas, hein, Xabetel? É! Aí! Vamos ver! Vamos ver se cabe tudo, hein! Se acertar ou limpou as brotas! Ó! Quanto quilo essas duas cabeças aí, Xabetel? Um mil e três! Acompanha aí! Tá ficando top demais na conta, hein! Aí! Água pra tomar, Xabetel! Ah! Porque é assim! É! Aí, ó! Vamos lá! Acompanha aí! Aí, ó! Ainda tem duas piranhas brutas lá, Xabetel! Os carapas, passando óleo! Por enquanto, vamos gritar só essas traíras, ó! Que esse tempo tá ameaçando pra chuva, gente! Ó! Aqui tá o rio! Ó! Pra quem não sabe, gente! Aqui! Nós pesca aqui! Aqui! Nós estamos no município de Jatei, Mato Grosso do Sul! Né, Xabetel? É! Aí! Toma uma água que guarda eu sei, viu! Aí, ó! Vamos lá! Aô! Tem bala! Vamos! Vamos aí, gente! Acompanha aí! A maior acelerada nesse fogo aqui! Não precisa de muito fogo não, porque é perigoso! Com o peixe frito aí ó! Na lenta! Só de boa! Vamos ver esse Xabetel! Diz que já tá puxando um bruto ali! Tá vendo? Opa! Escapou. Lá embaixo está a ponte, gente. Atravesso de município de Jatei para o Novo Horizonte do Sul. Do lado de lá do rio é o Novo Horizonte do Sul. Do lado de cá é o nosso município. Opa! Aqui também foi um, ó, embora. Vamos lá cuidar do peixe, não é? Acompanha aí? Aí, ó, gente. Como é que está ficando o bruto aí, ó. Top delinho, hein? Fruta, gosta, não é, Chocotel? É. Ó. Aí, o ponto de virar é esse aqui, ó. Quando ele estiver bem amarelinho, ele já pode virar, ó. Olha o chocot. Não aguenta ouvir esse pedaço aqui, daí, ó. Ó. Opa! Coisa benção de Deus, hein, Chocotel? É. Tá puxando lá, Chocotel? Tá. Tá bom de crescer mais hoje, hein? Graças a Deus. Não faz nem de ir embora. Aí, ó. Não dá vontade nem de ir pra casa, hein, Chocotel? Não. Aí, ó. Como é que está ficando? É. Fica no outro? É. Acompanha aí. Ficando bom ou não, Chocotel? Tá. Aí, ó a cor que está ficando. Ficando bem amarelinho, né? É. Ó. Duas traíras só. Quase nem coube na frigideira. Era bruta, né, Randa? É. Agora, parou de tralar, o que é que eu vou fazer agora, né, Chocotel? Tira. Tirar o bruto e passar no peito, né? É. Ó. Colocar o limão. Ó. Já está cortando. Ó, Chocotel. Ó. Quer ver? Colocar o limão agora. Só o chiado. Escuta o chiado. Ó. Aí, Chocotel não fica nem brabo. Não. Ó. Você já dá uma esfriadinha aqui, né, Chocotel? É. Você põe aí. E aí, ficou bom, Chocotel? Ficou top. Tá chico no tempero? Tá. Aí. Vambora comer, então, né? Ó. Desse jeito que não fica nem espinha. Só fica esse do meio aqui. Eu vou deixar bem fritinho assim, cortar fino. Igual o Chocotel cortou, ó. Chocotel já tá profissional nisso aqui, ó. Cortar o peixe. Duas talizanas. Menos de oito minutos, ele já limpou as brutes e picou. É. Enquanto eu fui caçando a lenha, arrumaí um fogão. Aí, ó. Só apagar o fogo depois, pra não ter perigo. Ó. A benção de Deus, hein? Aí, gente, ó. Agradecer a Deus, gente, por esse peixe frito. Por nós dar saúde. Ó. E agradecemos a todos os inscritos do nosso canal. Não inscritos, agradecemos também. E convidamos a se inscrever. Agradecemos a toda essa galera maravilhosa aí. Abençoada. Que acompanha a nós. E vamos comer um peixe frito aqui, ó. Não é, Chapadão? É. Bom demais, aqui. Ó. Foi igual torremo, né? É. Torremo. Agradecemos vocês todos aí, pela força. Pelo compartilhamento aí. Cada vez incentivando mais nós. Fazer vídeo aí, né, Chapadão? É. Rapaz, Chapadão tá agoniado pra ir pescar ali. Tá batendo peixe um atrás do outro. Hoje é o dia dos brutos, hein? É isso aí, Deus no comando. Se inscreve, compartilha. Bonneta na água ali. Dá uma olhada e vamos ir. Nós temos um serviço, né, Chapadão? É. Compromisso aí. Fique-se todo com Deus aí. Se inscreve, dá uma sorte pra nós. Isso. E até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus Cristo. Fique-se todo com Deus. Tchau. 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 Vamos cuidar dessa bacia de peixe, né, Chabatel? É. Cuidar bem. Melhor vai sobrar, né? Vai. Devar um pouco pra Chiquinha, né? É. Olha aí, ó. Olha lá. Opa, Chabatel. Olha aí, gente. Olha só o tamanho da bruta que o Chabatel pegou. Na saída pra ir embora, gente. Olha só. Sabe aí? Eu vou ver se eu pego mais uma. Olha só. Eu gosto de pescar. Opa! Deixa que eu pegue, Chabatel. Senão ela vai furar. Morder essa mão. Que eu tenho d'água, gente. Pegou da beiradinha. Olha só, gente. Tamanho da bruta, gente. Vou pegar a outra. Compa aí, gente. Quantos quilos? Tamanho. Sexto. Sexto.